E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nacional do jogo de opção de PS2 com mais um jogo para vocês, o Dreaming Soccer 2018 atualizado aí bem que não vai estar mais atualizado, porque o Dreaming Soccer é de uma espécie de jogo que não tem como você modificar as equipes adversárias, porque você só controla uma equipe então vai ser quase a mesma coisa dos mods e pets do DLS 18, beleza? mas isso aqui do DLS 15, o clássico, mano, é show demais tá em HD, os gráficos top demais aí, o Flash Gamer fez esse jogo, mandou pra mim e pediu pra me trazer aqui no canal então essa sessão de pets, essa apresentação desse jogo aqui, eu vou ler um VCW50 segundo Timóteo 47 diz bem assim, ó, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, ok? tamo lá então, é... apresento esse jogo pra vocês, me bacana, tava no menu aqui, bem show tá, ó, Flash Games, pediu pra mim trazer esse game, tô trazendo pra vocês aqui a interface do jogo é essa, basicamente, temos transferência, todo mundo já sabe que eu já trouxe esse jogo aqui jogo bem levinho mesmo, ó, a gente pode pesquisar jogador pela posição, pelo nome do jogador, pela classificação, função e faixa de preço transferências livres, tem aqui, esses jogadores são os livres que tem pra gente poder contratar também temos desbloquear jogadores clássicos, a gente tem que gastar 500 coins aí pra poder desbloquear Pelé, Maradona e entre outros liberar jogador é a gente vender um dos nossos jogadores, entendeu? então eu não vou liberar ninguém eu posso com 600 coins criar o meu próprio jogador aqui, vocês tem que lembrar que vocês podem criar jogador, mano, bem top mesmo desenvolvimento de jogador, você vai fazer um treino aqui, defender, distribuição, habilidade de bola, completo, treino individual e por aí vai aqui são as estatísticas, vocês podem ver minhas partidas, terceira divisão, resultados da liga, resultados da copa e entre outras coisas também em relação a partidas, ligas e resultados, beleza? meu perfil, aqui você vai poder configurar o seu jogo, câmera lateral, distância 100%, português, auto replay, ligado e beleza também temos aqui, é, 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 isso mesmo, é, tá certo, aqui já informações de conectar com o Facebook, conectar com o Google e entre outras coisas também beleza? crédito aqui também dos criadores dos jogos aí bem show, aqui embaixo temos o meu perfil, já mostrei pra vocês, temos aqui treino, pra gente poder treinar vamos entrar pra um treino aqui bem rápido, olha lá, os gráficos tão bem show, mano, gramado bem top as cores tão bem mais fortes e vivas, olha pra você ver que gráfico sensacional, mano isso é Drink Soccer 2015 pra vocês, mano o joguinho mais leve, olha que, olha que, olha que definição show, mano, tá esse gamer, mano, tá incrível, velho só baixar e vai tá na descrição, o link pelo Mega aí, né tá bem show demais, deixa eu só tentar pegar essa bola aqui com alguém tentar fazer um gol pra vocês verem, ó olha o gol, quase foi um gol mano, é isso aqui, beleza? Deixa eu sair do treino aqui eu vou apresentar o game completo pra vocês aqui treino, eu já mostrei, meu clube, estádio a qual a gente pode jogar, ó, estádio nosso aí, ó isso aqui é só foto, viu galera, o estádio na vida real não vai ser desse jeito não mas tá aqui, vai só mesmo pra poder dar uma reformulada no jogo objetivos da temporada são esses daqui que eu vou mostrar editar kit, você pode criar seu kit ou então baixar um kit aí na internet tem vários kits do Drink Soccer 2015 ainda editar time, é eu ir lá e editar a chuteira e editar o número da camisa dele os estádio que eu já mostrei pra vocês editar o nome do nosso time, top beleza, que imagem que eu vou ter que mostrar pra vocês bom, esse aqui é meu clube agora aqui tem a gestão do time, a gente pode selecionar as informações e entre outras coisas, beleza? então basicamente o jogo é igual ao Drink Soccer 2018, galera pra quem aí, a galera nova que tá chegando aí agora que não viu o Drink Soccer 2015 baixa aí, mano, muito leve e ainda tem suporte pra gamepad, mano se você tem um IP, se você tem um controle gamepad liga o bluetooth, conecta e entra dentro do jogo e pode jogar o jogo com controle aí e é, com controle conectado, mano tem suporte pra controle esse jogo aqui jogo levinho, tá aí os gráficos show vamos ver que agora é entrado, olha isso, mano torcida mexe no FTS não tem isso, a torcida fica mexendo com os braços assim olha aí o gramadinho, bem HDzinho mesmo o reflexo do sol, como é que tá, bem show jogadores também tão com as texturas bem boas mano, tá incrível o jogo, mano tá basicamente top demais bem diferente do Drink Soccer 2018, né? já é outra engine, né? outra engine mas é isso aí tão vendo, tá bem show bem da hora vamos então jogar pelo menos no primeiro tempo desse jogo aqui mas só pra gente conferir, vai ficar como é que tá olha, o controle é enorme, grandão você pode baixar controles ainda você pode procurar na internet, mano que ainda vai ter controles pra você pra poder você baixar aí, pra você colocar olha a trave, mano a trave toda vermelha e preto rede branca torcida, olha a casa lotada, mano aqui os estádios são muito grandes são muito grandes mesmo maiores do que o do FTS e do DLS vamos tentar marcar um golzinho aqui, mano nossa, que golaço, mano golaço do Betão vocês podem ver olha aí, bem show mano, olha isso, mano a textura desse jogo tá muito forte muito escura bem show olha o golaço que eu acabei de fazer, mano olha o Dzeko aí o Dzeko é o nosso jogador não é o que a gente contratou como capitão olha isso, mano olha que definição do jogo é essa, mano olha a torcida olha esse tamanhozão, mano isso aqui é jogo de futebol, mano basicamente incrível show demais olha aí, ó pera, deixa eu só ver se esses caras param de me mandar mensagem porque senão não dá não, velho olha aí, ó esses caras tocando a bola aqui bem show o outro cara já vai chutar aqui já bem incrível, mano vamos ver o golaço que a gente acabou de fazer aqui então o cara dominou pegou de primeiro e mandou lá em cima do ângulo mano, incrível, né, mano vocês puderam ver aí jogo bem levinho não passa nem de 200 MB, mano esse jogo deve ser que pesa uns 150 MB ou até menos acho que menos ele vai pesar, mano porque o jogo basicamente em si é show olha aí, ó vai ser a mesma coisa bolinha, quadrado, triângulo triângulo não bolinha, quadrado e X aqui, né vai ser quase a mesma coisa de videogame, né os comandos aqui olha aí vamos dar um lançamento aqui pra frente vamos ver se a gente consegue marcar mais um golozinho aqui o goleiro não vai sair vou fazer o toque aqui embaixo chutei direto olha aí, mano incrível, moço dizer que fazendo o gol do nosso time 2x0 olha aí, ó mano, incrível, mano esse jogo é offline, né, galera offline aí você pode criar seu jogador bem show demais é um jogo bem leve aí pra quem não tem um celular muito bom muito potente mas quer jogar um jogo de futebol bem leve ou offline é esse aqui, mano o jogo basicamente é esse montar um time máximo desbloquear jogadores aí e esse jogo tá com dinheiro infinito mas se você quiser procurá-lo com dinheiro que não seja infinito tem também na Play Store aí também só que sem mod eu creio que vai ser sem mod, beleza? muita marinho ó de cobertura cobertura cavadinho aqui por cima mais um gol 3x0 aí, ó o goleiro nosso bem bacana as comemorações vocês podem ver tinha um bandeirinha lá fora, né, mano o bandeirinha tava lá fora lá no pátio mas tá bem show muito bacana bem top demais só você baixar aí beleza? então é isso aí, galera basicamente o jogo é esse que eu queria apresentar pra vocês muito show pode baixar tá na descrição aí bem leve mesmo garanto que você vai pegar praticamente no seu celular 100% bem show demais e atualizado aí pra poder você jogar aí, né apesar que isso aqui é um mod FIFA, né mas de FIFA aí vocês tão ligados que tá meio difícil chegar próximo ao FIFA mas é um mod bem bacana bem top demais pra vocês poderem jogar aí e se divertir, beleza? então é isso aí, galera eu vou ficando por aqui muito obrigado fiquem com Deus e curtam esse jogo aí e comentem o que você tá achando desses sons de pés que eu tô trazendo aqui no canal, beleza? eu vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e até a próxima falou, tchau e fui! e aí tchau 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 tchau